Ô Fabiola, me preocupou essa notícia que vem agora, a Renata Banhara voltou a ser internada às pressas. O que aconteceu com a Renatinha? Ela voltou a sentir fortes dores de cabeça, né, porque a gente tinha contado aqui que ela operou a cabeça já duas vezes, porque ela teve uma infecção no cérebro, tudo por causa de um dente, que há seis anos ela foi fazer o canal e a bactéria ficou lá. Foi pro cérebro, ela teve que operar a cabeça, operou o joelho, e agora ela voltou a sentir dores de cabeça e foi parar no hospital de novo pra fazer novos exames pra ver o que vai acontecer aí. Melhoras então pra Renata Banhara, passou por maus bocados no hospital aí com aquela bactéria, foi pro joelho, como a Fabiola explicou.